Fala, minhas serias e minhas serias, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Mudo de Cherry. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial. Não, não é a Cherryzinha, é o Stitch aqui na minha cabeça. Olha que bonitinho, gente! É um chapéu! Exato, tem outros aqui, eu tava esquecendo de usar meus chapéus legais, olha. Eu fiquei colecionando eles pra não usar. Ai, esse daqui é muito doido. Mas hoje nós vamos usar o Stitch, que é muito bonitinho. Então, galera, se vocês estão gostando dessa série, eu peço muito que vocês deixem o seu like. like, close, deixa o like, like, close e vamos lá pra ver tudo de hoje. Partiu! In off! Eu peguei bastante clay, umas é que eu já pintei, já negociei. Ah, gente, me deram uma dica. Eu quero ver se funciona, que eu não fiz ainda. Olha, eu coletei um tantão de frases amarelias e eu vi que me deram uma dica maravilhosa. Disseram que se eu plantar aquela frosinha num pote... Pera, o pote não é feito assim, xerê. Ai, xerê, lerdona, tenho que refinar isso aqui. Se eu plantar a frosinha num pote e jogar bunny meal, vai me dar mais frosinha. Eu não sabia disso. Você acredita que eu não sabia disso? Então eu vou fazer isso pra nós ver. Ai, eu também dei uma minerada, galera. Eu peguei mais diamante e uns mineiros muito diferenciados, tipo esse aqui, ó. Eu não sei o que que isso faz, mas nós vamos descobrir ainda. Olha, esse daqui também. Esse daqui é um mineiro, você acredita? Isso aqui, isso daqui, isso daqui também peguei. Era coisa nova, não sei pra que que serve. Ainda, né? Que bonitinha. Olha, gente, popozinho. Rantaro! Rantaro, vem aí. Rantaro! Quem já assistiu Rantaro? Rantaro, conta aí pra mim nos comentários. Eu acho que é muito antigo. Acho que pouca gente viu. Então, vamos botar aqui e vamos plantar e vamos ver se funciona aí essa dica que eu estou precisando. Então, não funciona não, moço. Não, não funciona não. Ah, não. Não foi uma boa dica, hein? Não, não, não funcionou. Hum, tem um pote de flor desse mod aqui que é todo diferentão. Vamos ver se fazendo com ele funciona. E é feito com esse minério que eu descobri aí. Vamos fazer esse pote pra ver se funciona. O craftinho é assim. Daí a gente bota isso aqui no lugar desse. Ah, que bonitinho! É pequenininho. Oh, oh. Como que eu vou plantar flor nesse pote se não dá? Hein? Não dá. Não tem como. Eu acho que é pra ele ficar assim. Deu, deu. Tem que clicar com o shift. Então, não funciona não. Não funciona, mas é muito bonitinho. Estou feliz de ter descoberto esse pote de flor. Vai ficar aqui. Que boniteio! Mas não deu. Não deu. Não deu o que eu queria não. Uma flor amarela que se multiplica é o girassol. Mas, girassol é um negócio muito difícil de encontrar. Então, galera. Eu sei que tem como a gente comprar algumas flores por aquele negócio do pãs. Tem um negocinho do pãs que vende semente. Deixa eu ver se ela é muito difícil. É um market. É esteca market que é mercado. Olha só. A gente faz um mercadinho e ele vende alta semente. Eu não sei se vai vender de girassol. Vamos ver? Vamos ver, xerezinha. A gente só precisa de uma esmeralda. Ah, que eu também mineirei. Inclusive, cadê? Aqui. Eu achei um pouquinho. É, não foi muita coisa não. Mas eu achei um tiquinho. A gente precisa também de lã. E madeira. Só isso, né? Só isso, só isso. E tandã, temos um mercado. Que, inclusive, eu quero fazer um mercadinho aqui nessa série. O que vocês acham? A gente coloca esse bloco lá e faz um mercadinho bonitinho pra gente comprar coisas. Ai, eu esqueci que pra comprar precisa de esmeralda. Mas tudo bem, né? A gente é rico. Agora a gente vê se tem semente de girassol aqui nesse negócio. Vai ser difícil até achar aqui, hein? Ah, não. Não tem sunflower. Eu achei que teria porque, olha só. Tem a semente do pão, que é assim. Ah, não. A gente vai ter que ir atrás de esmeralda. É a vida desse Minecraft. Não é nada fácil. Mas com esses blocos aqui a gente consegue construir alguma coisa. Vamos adiantar os trabalhos? Então vamos. Então vamos em busca da flor que irá salvar nossas vidas. A flor que gira o sol. O girassol. O que eu estou falando não faz sentido nenhum. Eu já vi nesse lugar aqui. Tem uns villas de esquisito aí. Vamos dar uma olhada neles. Oi, senhores. Tudo bom? Vocês são o quê? Farm, farm, farm. Tudo farm nesse negócio. Hum, tem esse mod aqui. Roots. Que eu acho que é de prantinha. Então pode ser que tenha coisa de girar. Não tem. Não tem não. Vai ter não. Eu acho que não. O que é isso? Vigilo. Book of Herblog. De herbologia. De planta. Vamos estudar isso aí. Cadê a girassol nesse negócio? Ai, que bonitinho. Essa fruzinha. Ué, tem uma... Ué. Que da hora. Tem umas coisas diferentes, diferenciadas aí, ó. Hum. Aham. Hum, olha só. Esse daqui é magia, mano. Olha. Ai, esse mod aqui também, gente. É de magia. Olha só. Quando a gente for mexer com as magias diferenciadas, a gente mexe com isso aqui. Mas se tiver girassol aqui, a gente mexe agora. O que é isso? Pode ir de Wither. Só tem fragmento de todo. Pra que que eu vou querer isso? Olha a fogueirinha. Que da hora. Ok. Não tem girassol. Então eu não quero por enquanto. Obrigada. Enquanto não chega o girassol, a gente pode ir pegando essas fruzinhas aqui. Me deram a dica de trazer a Cheryzinha, porque ela sai quebrando tudo do chão. Só que é complicado, porque não tem como controlar a menina. Ela sai andando patucotelada, eu tenho medo dela morrer. Então é melhor deixar ela em casa mesmo. Sem trabalho infantil. Rapaz, foi num lugar. Depois que eu achei meu martelo do Thor. Que que é isso? Kriptonita, mano. Eu posso pegar? Eu tenho kriptonita. Que que eu faço com a kriptonita? Então deve dar pra fazer umas coisas legais. Só que não. É sério que não dá pra fazer? Bom, pelo menos não mostra no crafting. No crafting aqui. Mas, mano, eu achei kriptonita. Eu quero mexer com esse treino de super-herói. Que que vocês acham de eu virar super-herói logo, hein? Deixa pra mim nos comentários. Vamos dormir, porque... Não, agora não dá, mas daqui a pouco vai dar. Gente, kriptonita. Será que tem mais aqui pra baixo? Acho que não, né? Acho que vai ser um negócio meio raro, assim. O bloco deu duas kriptonitinhas. Eu vou precisar de muito mais, acredito eu, pra fazer as paradas lá de super-homem. Que que é isso, maluco? Eu tô tomando dano desse bicho aqui? Que que é isso, maluco? Que que é isso? É a galinha com o pé de porco e não sei o que, não sei o que. Nem deu pra ver direito. Mas eu lembro que o Junior, o Junior tinha um bicho desse de estimação. Esse bicho é muito bizarro. Tá, é... Bom, enfim, o que que eu queria? Ah, tá. Essa madeira aqui, gente, é boni. Ah lá, outro desse bicho que eu falei. Aqui, ó. Vou tentar mostrar de longe pra vocês verem como é esse bicho esquisito. Cadê? Ah lá. Credo, é uma galinha com calda de dinossauro e pé de porco. Bicho bizarro, não sei que bicho é esse. Mas então, eu quero esse daqui, ó. Madeira preta. Porque vai que a gente quer construir um tempeto. Aí vai ter isso aqui. Ah, isso seria perfeito pro Halloween. Pera que já passou. Ah, que bonitinho. Que gracinha. É um pintinho. Que gracinha. Ai, meu Deus do céu. Eu preciso ter galinhas. Eu preciso ter galinhas, gente. É muito bonitinho, pintinho. Olha o peru. A gente vai precisar disso aqui pro Natal. Desculpa, mas é tradição. Eu não vou matar ele, gente. Relaxa. Vai ser só pra ficar lá vivo comigo no Natal. Entendeu? Ai, que bonitinho. Olha que estilo dessas lhamas. Qual é a lhama, senhor lhama? Eu preciso ter uma lhama dessa. Ai, que bonitinho. Olha esse daqui. É outro bigodinho. Olha que bonitinho. Ai, meu Deus. Muito bonitinho. Eu preciso ter. É, senhor, você vem de girassol aí? Não, né? Posso que não. Ninguém vende esses trem que eu preciso. Olha esse cara. O porco tá tampando o olho dele. Moço, como que você consegue enxergar com esse porco na sua cara? Que bonitinho. Eu queria levar ele pra minha vila, mas eu não trouxe. Cadê lá? Parabéns, senhor. Parabéns. Isso aqui pode ser útil pra fazer com o super-herói. Agora isso daqui... Isso daqui não, porque a gente já tem. Isso daqui eu não sei se é útil, não. Último mesmo seria um girassol. Só isso. Só isso que eu queria hoje. Olha que bonito, aquela formação ali. Nossa, que bíotivo. Olha que lindo esse bioma. Cheio de flores, olha. Cheio de flores. Mas nem um girassol. O girassol que eu queria. Cheio de tulipa, cheio de dandélio. Mas o que é que eu queria? Um girassol? Não tem, não tem. Eu tenho que ficar catando dandélio? Não, tô cansada disso. Tô cansada de ficar catando essa florzinha. Eu quero um girassol. Será que eu tô difícil? Sim, eu já sou. Por que eu tô difícil? Por quê? Jorginho? É você, Jorginho? Gente? Jorginho? Eu preciso de uma carne. Jorginho, come carne. Gente, eu achei Jorginho. Vocês não vão acreditar. Ah, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Cadê? Por que eu quebrei isso daqui? Eu não sei. Ah, tá. Porque costuma ter girassol. Mas não tem. Não tem. Eu preciso de um bicho. Eu preciso de um bicho pra alimentar Jorginho. Acabei de achar Jorginho. Gente, vocês não vão acreditar. Acabei de achar Jorginho. Desculpa. Mas... Ah, não. É adulto. Eu achei que era filhote. Filhote não dá carne. Esse aqui deu carne. Jorginho vai adorar o que eu tenho pra ele. Jorginho, é você, meu filho. Toma aqui. Eita lasqueira. Já sei. Eu tenho flango. Eu acho que ele come flango. Vamos ver. Você come frango, Jorginho? Oh, meu Deus. É o Jorginho, gente. É o Jorginho. Mas eu acho que ele vai bugar no meu ombro. Não vou conseguir colocar ele no meu ombro. Ah, ele tá dormindo. Jorginho, eu preciso que você acorde. Acorda, meu filho. Nem caindo ele acorda. Tá, vamos esperar ele acordar, né? Ficar olhando aqui pra ele. Acorda! Eu só posso pôr ele no ombro quando ele tá acordado. Dormindo não dá. Mas, gente, é o Jorginho. Eu tô muito feliz de estar achado, Jorginho. Ô, Jorginho. Quem é que lembra do Jorginho aí lá do Super Casal Craft? Ou do Mega Casal... Ah, é Mega Casal Craft. Você se lembra? Ah, ah. Ou era Super? Agora eu confundi. Mega. Mega Casal Craft. Isso. Isso. O Jorginho lá do Mega Casal Craft. Ah, meu Deus do céu, meu companheiro fiel. Que bom te encontrar aqui, meu filho. Agora acorda que a gente tem que caçar girassol. Jorginho. 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 Acorda, meu filho. Acorda. Isso é uma hora de dormir? Não é uma hora de dormir, não. Ah, finalmente. O bicho só acorda de noite. Cadê? Correu já. Meu filho, você é meu. Vem cá. Ah, como eu esperava. Ia dar o bug dele não aparecer no meu ombrinho. Eu preciso do Jorginho no meu ombrinho. Eu quem sabe como arrumar esse bug. Eu tô com saudade de ter ele no meu ombro. Ah, não. Não, as sereias. Ai, meu Deus. Ataca, ataca. Ai, eu tô com medo de matarem o Jorginho. Tomara que o Jorginho esteja no meu ombro a salvo. Meu Deus, eu preciso conferir se o Jorginho tá a salvo. Jorginho, Jorginho, Jorginho. Please, please. Ai, tá aqui. Ufa. No meu ombro ele fica a salvo. Yeah. Pera aí. Isso aqui é um ovo dessa galinha? Vocês botam o ovo desse jeito? Não, isso daqui é do Ice and Fire. Ah, não deu nada não. Achei aqui. Me dá um pitinho. Poritinho, consegui. Gente, eu achei esse bioma que é super difícil de achar. Mas eu não acho o tal do girassol. Será que tem girassol nesse bioma? Eu não sei. Vem girassol ou não? Vem o apapo. Oh, beleza, hein? Tá osso. Pera. Isso daqui é o que eu tô pensando. Meu Deus, é girassol. Mas por que que tá flutuando? Oh, não. Gente, esse girassol tá bugado. Se você quer apostar quanto? Ah, não droppou. Eu preciso fazer uma tesoura. Eu preciso de uma tesoura. Acho que com tesoura eu consigo. Pera, eu tenho ouro aqui. Eu tenho ouro aqui. Dá pra fazer tesoura de ouro. Tesourinha saindo. Vamos lá. Minha filha, você se drope, ok? O que, rapaz? Eu não acredito. Eu não acredito que eu demoro um século pra achar girassol. E quando eu acho, tá bugado. Muito bom, hein? Parabéns. O que que eu faço? Gente, não... Eu não acredito nisso. Pode girassol, tá bugado. Ah, não. Vamos tentar cobrir o chão pra ver se ela dá um pezinho. Sei lá, pode ser isso. Cadê? Ah, não. Eu coloquei a terra e o girassol sumiu. O quê? Ah, não acredito. Era miragem. Era miragem de tanto que eu tô caçando um girassol e não consigo. Vamos ver se tem mais pra que despejar. Cadê? Cadê? Não tem. Não tem. Não vai ter. Por quê? Porque é raro. E não acho. Não existe girassol. É coisa da minha cabeça. Só pode. Sapinho. Sapinho. Sapinho, sapinho, sapinho. Ai. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. Tem como ter sapinho? Tem como domesticar um sapinho? Eu preciso domesticar um sapinho. Gente, como é que faz pra domesticar um sapinho? Eu tenho que dar um mosquito pra ele? Como é que faz? Que bonitinho. Ai. Eu tô pegando bastante dessa flor aqui. Porque essa daqui dá ciano. Adoro ciano. E tá amatecendo. E é isso. Pera, 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 pera. Eu vi um bicho. Um bicho que dá lã. Daí eu posso dormir. E vai ficar de dia. Pronto. E aí. Obrigada, ovelhinha. Gente, eu não tô achando bendita sunflower. Eu acho que elas não existem. Elas não estão nem aí pra mim se existir. E peraí que aqui tem coisa. Cadê? Cadê? Era pra ter um negócio doidão aqui. Não tem nada? Sério? Tem isso daqui. Mas eu acho que isso não é nada. Dwarf Star. Eu acho que não é nada. Porque eu tenho desse daqui. Pera, por que a minha picareta tá desse jeito? Tão vendo que tá quadrado? What? Por que que tá quadrado? Eu, hein? Olha esse coelhinho. Ele tem a cor da luna. Eu preciso domesticar ele. Deve ter cenoura aqui. Sempre tem cenoura nas vilas. Aqui, 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 aqui. Ai, meu Deus. Ele é muito bonitinho. Acho que eu vou chamar ele de luna em homenagem à luna. E se eu achar um gato, também vai ser luna? E agora? Gente, me ajuda. Como eu devo chamar esse coelhinho? Que eu não vou deixar ele escapar. É meu? Não, pera. Ele comeu a cenoura e ele não é meu. Isso é absurdo. Que coelhinho guloso. Deixa eu pegar mais cenoura. Ué. Ele não tava querendo comer. Ele tá... Ué. Ele é meu? Vamos ver se ele é meu. Ele tá dormindo. Eu preciso que ele acorde. Esses bichos só dormem. Mas não importa se ele não é meu agora. Um dia ele será meu. Yeah. Olha como é o brilho. Olha. É por causa do meu machadão. Não se liga só como ele fica bonito. Mas é do lado dessa fofura que eu vou ficando por aqui, galera. Porque ele pode não ser meu agora, mas ele será em breve. Qual o nome que eu dou pra ele? Ele tem a cor da luna. Eu queria chamar de luna. Só que se eu achar um gato, eu vou querer chamar de luna também. E aí vai ficar bagunça. Mas, bom, galera. Me ajudem aí. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te peço pra se inscrever. Vamos chegar a 2 milhões de cereja e cereja aqui. Dominar o mundo de cereja. Até a próxima, galera. Eu falo oi. Tchau, pessoal. Jorginho também quer mandar tchau. Tchau, pessoal. Gracinha. Transcrição e Legendas Pedro Negri